Depois de uma hora pode erros autográficos, né? Aí ela tá julgando qual mais... Mas julgar quem vai sobreviver ou não? Ah tá, vamo lá. É, eu ia fazer isso, eu ia ter que descrever isso. Mas não deu tempo. Vamo ver o que vai acontecer. Vixe Maria, vai dar velho. Ah velho, velho, eu não consigo escrever isso. Eu acho que eu não vou sobreviver não, eu acho. Ah velho, deve ter sobreviver. Já arrumei. Isso, ainda bem que ele entendeu, eu nem entendi. Esse médico é um buceta, velho. Vixe, ia dar um socão na boca para desmaiar. Caramba. É um gorila, é um gorila. Ele ia fazer uma dancinha do Tik Tok, sabe o que que ia salvar ele? Uma dancinha do Tik Tok. Ah não. Eu morri também. Fui de beijo. Caramba. Olha o que a barra vai viver. Hã? Olha aí, ó. Boa, viu? Essa é boa. Tá vivendo, tá no IRL aí no jogo. Desespero então. Mas se eu desmaiei, o meu corpo vai respirar automaticamente. Sua burra. Ah, eu sei lá. Eu fiz erro autográfico 95% aqui. Foda-se. É duas horas da manhã. Eu vou ficar procurando para lavena. É duas e meia. E meia. Pronto. Aí que eu posso... Mas olha lá. Tem uma vírgula em cima do E. Tudo pode. Ah, que tu faz agora. Eu só escrevi. Aí entendo. Ela é inteligente. Seu destino foi selado. Fecharam então as portas do destino. Pedro tenta. E morre de depressão. Vixe, pior que é tru, né? Pior que eu acho que eu me fudi também. Eu me fudi também. Será que eu escapo? Meu amigo vai ser a mesma coisa. O cara vai lá para o Rio Grande do Sul, mano. É isso, pô. Vai lá para as Filipinas. Filipinas é bom, pô. A puta lá custa 100 reais. Caramba, morreu também. Será que sobra alguém vivo nessa? Vamos lá. Minha tese. É isso, pô. É isso. É isso. O cara vai lá para o Rio Grande do Sul. É isso. Doce. É isso. Não, não tem como sobreviver isso aí, irmão. Todo mundo morreu por causa de depressão, mano. É o oposto, tá ligado? Olha, olha quem é. Eita, porra. É legal. Beleza. Seria apenas normal. É o único que morreu de risada. Por que que eu morri? De rir. Mas eu não pensei. Pode escrever qualquer coisa, Lucas. Cara. Vale se matar pra não morrer de velhice? Não, né? Não vale, né? Eu sei, né? Como é que eu ia sobreviver numa porra dessa? O crentinho quer dormir, tadinho. O vovó já vai, irmão. Eita, já vai começar pelo pior. Que é isso? É isso. É o melhor que é o Pood. Tá boa. Morrer feliz. Mas se eu rever... Não, o meu vai ser muito criativo. Vocês só esperem. Aqui eu fico vivo. Eu ia escrever mais, mas não dá tempo. Mas ele falou que ia encontrar a cura, porra. Ele induziu a ia aceitar. Tem como induzir eu. Minha puta. Olha o meu. É isso. Trapaceiro, sem vergonha. Rapaz? A cursa de fetos, o que é isso, cara? Vixe, porra. Me rejuveneço usando fetos humanos como fonte. Isso vai dar certo. E é isso, bugoia. Seu jeito imoral e insustentável leva a complicações de saúde e falha aos seus órgãos. Infelizmente, Alisson não subiu as consequências de sua decisão dramática. Ficou fudido. Ficou fudido. Aí o final foi importante coisa ali. Gostei do final. Foi seguir o que o Caravelas falou de matar criança. Trocaria meu sangue. É igual eu. Trocaria meu sangue. Ai, tu mano, cu. Só Pedro sobreveveu, mano. E agora eu entendi como é que funciona esse jogo aqui. Vixe, agora é lindo. Ah, esse aí ficou vivo também. Isso aí é genial. Esse cara ficou vivo. Não tem como não. Aí, infelizmente, acabou a energia. Ih, caramba, foi eu. Não faz sentido. Esse jogo de merda. Descobriu a cura de uma e do outro não. Você não foi atrás dos melhores cientistas dos Estados Unidos. Não, eu acho que é porque eu não falei que eu fico vivo. É só botar no texto. Eu fico vivo no final. Sim. Eita, agora é verdade. Agora já sai. Qual é o counter de gente idosa? Espera aí que tivesse cinco minutos. Morri. Nem começou ainda. Caralho, porra, bebê também. Não é possível, não. Não. Caralho, faz sentido. Caralho, todo mundo vai sair vivo, porra, aí mudou pro Luca e o Luca vai te arrombar. O cara da Fleck chegou, viu? É, eu vou me arrombar, porra, 100%, quer ver? Alô? Ei, vamo ver, deixa eu atento, utiliza um remédio de amnésia pra ele esquecer que ele ia matar, assim fico vivo. Acabou o que? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Quato tomar no cu, todo mundo sai o vivo. Todo mundo sai o vivo. Menos eu. Calma, Lucas, ainda tem eu ainda. Bora, Jun. Eu vou sair morrer. Ah, Jun já sai o vivo. Ficaria atento ao primeiro descuidado dele, ou quando ele dormisse mataria ele primeiro. Minha nossa. É isso aí que vocês estão fazendo. É porque assim, aí a gente coloca um tema e a gente coloca como resolver esse tema. E aí ela vai julgar se a gente ia sair salvo ou não desse tema. Que que eu vou tentar? E aí você, e aí você, e aí você, e aí você e aí você e aí você e aí você e aí eu vou sair alguém para matar ele primeiro e a goaba. era para ter dado certo essa aí arrombada a dosar e saiu errada não faz nenhum sentido eu não quero tentar mais sua vez escolheu vai agora não botei um vídeo com som alto não por favor eu não sei resolver isso não eita três idas e eu desistiu seus vídeos da audição alto e você já está enlouquecendo mas não seja eu primeiro eita porra isolar a casa do som com isolamento acústico o cara de primeira já tá vivo porra não tá errado eu tô aqui nesse jogo até rodada aqui toda rodada eu morro eu vou morrer com certeza eu não saí vivo desse jogo agora eu quito eu não jogo mais não quer dizer que eu vou morrer com certeza do que sei por cento eu já tô até vendo o que é que pode e será e se ela sobreviver esse jogo tá errado o gg easy easy ué é viu hoje e as pessoas criticam acreditam nas informações falsas e começa o é e aí acabou acabou a fim injusto injusto aquilo que vai botar o papo lê se informa em conta sem eles aprendem a você sair vivo eu não sair vivo eu sei eu acho que não eu acho que não isso não é ótima ideia porque isso não é ótima ideia finalmente um eu saio vivo uma se a minha ideia fosse boa E aí eu não falei isso é genial também essa menina aí ó não mas não vai certo Olá eu não falei eu não falei eu não falei eu não falei não pode fazer o mal não tem que ser do bem tem que fazer o que John faria converse com chefe da facção criminosa eu acho que vai acabar agora agora aí ela não vai saber o que é facção não você é boa E aí 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 e lá vai você está sendo ameaçado por uma família de envelopadores que você faria E aí E aí E aí E aí e precisão de renovar o seu ambiente de forma rápida e eu parei você está morrendo de tédio porque e tristeza e seus móveis não são planejados e bonitos você faz eu ligo para jn móveis que a dor é um problema e pode isso fazer propaganda no meio do jogo pode roubar nem matar a chamar a facção pode eu ia falar isso agora aparentemente quem matou não foi ele que matou foi a facção não é uma redação do enem não eu tô tentando pensar em um cenário não é deixa ele pensar deixa ele cozinhar a foto e eu não manteria calma e continuaria com os vidros do meu carro fechado é totalmente pintado e ligo para a unidade de segurança que é isso eu vou morrer eu vou fazer algo horrível eu vou morrer também tem certeza é meu Deus aí era para ficar vivo meu amigo e não é a solução por tá vendo aí a não quer briga não por aí a que resolver de forma aí tu vai morrer Lucas por facção excriminou tu vai morrer e esse bicho é fresca e chamar os órgãos de trânsito vem o pulmão vem vem o pígado pelo jeito eu tenho que me me isolar e tudo E aí E aí E aí eu não acredito não pode ser não não eu tava vendo a hora ela ele fala assim eu se manter calmo e evitar a briga ela acaba morrendo eu quero uma bazuca na fora eles vai funcionar ele falha E aí 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 que agora vai desenvolver hipnose foda-se ele bota tudo em campo de bloco e decidiu não provocar os outros a dirigir para voto evite evitando um argumento na estrada ao manter um atitude calma eles conseguem prevenir uma situação potencialmente perigosa de escalar como resultado ele chega no seu destino em segurança pelo amor de Deus só de verdade o que arrombou é possível só de verdade eu hipnotizei o bate-se no cu que ele voltasse para sua bate-caverna eu tava protestando para ver se dava filha só para introduzir aí Apple e foda-se jogou Curingha o que nos chamará hoje e se vai dar certo não eu vou morrer eles convirões quer ver A E aí 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 Não, se o G3 sobreviver no mundo. Maior vivo nessa idade, pra ver a família. Eu morro do homem de refém. Funciona a deixarem-me vivo. A deixarem-me vivo. Essa aqui eu vou meter a real no Batman. Desculpa. Gente, como assim? Vou jogar uma real pra... Aí acabou pro Batman. Cara... A Yaa vai ficar com raiva de tu, Alisson. Foi o que eu imaginei. Não se preocupe, Alisson. Eu vou mais você. Fonte, vozes da minha cabeça. Vixe, você tá no back escuro, Lucas. É um vampiro? É, caralho. Não é possível. Ele induziu a Yaa, porra. Ele induziu a Yaa. É um vampiro, cara. É um vampiro, cara. É um vampiro, cara. Eu falei que essa foi do fundo do meu coração. Agora eu entendi. Agora eu entendi. o jogo. Hipnotizei a família de mocegos. Se eu não ganhar essa aqui... Fazendo com que elas brigassem entre si. Aí, quer ver, ó. Hipnotizei. Mas com preparo, hein? Será que vai? Será que vai? Vixe. Meu Deus do céu! Vai ter poder. É isso, meu amigo. Será que vai? Não é possível. Eu não acredito, não. A Yaa, a Yaa não entende o que é um Batman com preparo. Ah, o Pedro amassou o Bot. Pedro pegou o esquema. Oxi. É o quê? É o quê? Meu amigo. Ele está impulsionável mesmo. Que cara doente. Tô maluco. Meu Deus, não vai dar certo. Ele falou desesperada. Não. Infelizmente. Já morreu. Já. Aí, pra isso, ele é só preparado. Eu não... Batman é preparado. Porra, ele não é corno, não. Teve uma ideia brilhante. Ai, se fudei, mano. Ele ganhou foi um elogio da Yaa. Obrigado, hein. Ae. De novo. Eu entendi que é brilhante. Eu entendi que é brilhante. Caramba. Palmas. Palmas. não é possível eu nem consigo terminar de escrever que não tinha é muito engraçado e a família de batomãs com preparo tudo em abrir a porta agora eu abro a porta superman com raio laser no olho queima a porta e abre a não deu certo esse negócio de induzir aí aí não funciona não e ele também tentou induzir a dizer que a mãe não chegou até o cara ela é burra né minha mãe é uma bula na próxima você já sabe que quando você ligar para tua mãe tem que mandar a lock tem que ligar para lucas aí e se fude e botou tenta da merda eu acho que goku e naruto só funcionava quando tinha batman no meio é o blindado é blindado está se arrombando infelizmente já morreu já morreu já foi de beijo já foi de beijo já foi de beijo já foi de beijo o batman a não ele morreu o carro bem também mais forte que tá e tudo nada com a família de carros blindados com preparo quem é que ganha é impossível o carro blindados com preparo imunes a luz e imunes a raios ultravioleta imunos a situação de refém e que não tenha família para fazer refém e imune a todo o Naruto Shippuden e o clássico só o Shippuden e o clássico só o Shippuden e o clássico e o clássico e o Boruto e coisa de Dragon Ball e a saga Frieza e a saga Frieza um palindado com preparo imunes a luz e imunes a raios ultravioleta e imunos a situação de refém e imune a todo o Naruto Shippuden e o clássico e o Boruto beijo